A paz do seu Jesus a todos os inscritos neste canal e a paz do seu Jesus a você também que já vai se inscrever neste canal. Este canal é de interpretação de sonhos, aonde já tem mais de 217 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre sonhar com morte de animais. Você já sonhou com morte de cachorro? Já sonhou com morte de gato? Já sonhou com morte de cobra? Já sonhou com morte de caranguejo? Já sonhou com morte de macaco? Ou já sonhou com morte de rato? E você não sabe o significado? Então assista este vídeo até o fim e você vai saber os significados de sonhar com morte de animais. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva neste canal, dê sempre um joinha, compartilhe, comente neste canal também. Tá bom? Vamos lá? Sem perca de tempo. Primeiramente eu quero falar sobre sonhar com morte de cachorro. Na vida real, o que o cachorro simboliza? Um cachorro simboliza um amigo fiel na sua vida real. Um cachorro simboliza um companheiro. Um cachorro também na vida real significa um relacionamento que você tem com o seu cachorro. Relacionamento de amizade, relacionamento de você sair na rua com ele, dele estar na tua casa, é um relacionamento de amizade muito forte. E também um cachorro significa fidelidade, porque um cachorro é fiel ao seu dono, não é verdade? Agora, e no mundo do sonho? O que significa no sonho para a tua vida? Bom, aí, você sonhou com um cachorro morto, simboliza para você que você vai ter perdas. Perdas de uma grande amizade. Você vai ter perda até mesmo de um relacionamento seu na tua vida real. Sonhar com um cachorro morto também significa que você pode perder ou vai perder alguém que é muito fiel a você. Então, sonhar com um cachorro morto significa perdas de relacionamento, amizade, fidelidade, até mesmo perdas de alguém que tanto te protege. Mas, você pode pensar, o que eu posso fazer para anular essas perdas? É fácil, você teve esse sonho, ou que você possa ter esse sonho de cachorro morto, assim que você ou teve o sonho que você pode orar, ou que você possa ter o sonho, você já ora repreendendo todas as perdas, repreendendo todas as perdas de relacionamento, de amizade, de proteção e de fidelidade. Porque os sonhos, na verdade, quando Deus mostra para nós, é para nós nos precavermos. Porque o sonho é um alerta. E se nós prestarmos atenção nos sonhos e orar e vigiar e tomar cuidado, aqueles processos, aquelas coisas ruins que iriam acontecer, se você orar e repreender com fé e vigiar, não vai acontecer. Agora, se você teve um sonho de cachorro morto, que simboliza perdas, e você nem ligar para a interpretação do sonho e nem orar, então, realmente, você vai ter perdas mesmo. Você foi avisado, mas você não deu muita atenção. Aí você poderá ter perdas mesmo, poderá ter perda mesmo de alguém que é fiel a você, perdas no seu relacionamento, nas suas amizades, e perda também da tua companheira ou do teu companheiro. Então, sonhou com cachorro é sinal de perda. Sonhou com cachorro morto, sonhou com cachorro morto é sinal de perda. Então, tenha muito cuidado, vigie muito, pelo menos por alguns dias, tá bom? Bom, agora, e se você sonhar ou sonhou com gato morto, o que significa? Bom, um gato, na simbologia dos sonhos, significa o lado emocional, também o lado sentimental, um gato também simboliza um lado de solidão, né? Porque um gato, ele nunca vive em turmas, ele só vive só. Ele não vive mais três gatos, cinco gatos, dez gatos. Geralmente, as pessoas têm um gato na casa, geralmente um, dois, três, né? Então, um gato, ele já é mais aquele sentimento emocional, sentimental, né? Aquele sentimento de solidão. Então, você sonhou com gato morto, aí já é bom. Porque aí, aqueles problemas emocionais, problemas sentimentais e problemas de solidão vão se acabar. E você vai começar uma fase boa, uma fase de novas amizades e uma fase dos problemas emocionais se cessarem. Vão acabar, vão começar coisas boas e novas na tua vida, tá? Agora, e se você sonhar com um macaco? Sonhou com um macaco morto? O macaco, ele simboliza no mundo dos sonhos e também na vida real, simboliza malícia. Simboliza traição, astúcia. Então, você sonhou com um macaco morto? Simboliza que já irão cessar as astúcias do lado espiritual contra a tua vida. Aí, sonhar com um macaco morto já simboliza o lado espiritual. Tipo, ataques espirituais de pessoas invejosas que fizeram algum mal contra você, vai cessar. Algumas pessoas que têm malícia contra você para te prejudicar, vai cessar. Talvez, você sonhou com um macaco morto e esteja passando por um problema que você está percebendo que algo espiritual está acontecendo na tua vida de ruim. Também, você teve este sonho de macaco morto? Talvez, você está percebendo que pessoas estão com malícia contra você. Então, sonhou com um macaco morto? É sinal que esses ataques espirituais e também essas malícias contra você vão cessar também. Porém, você tem que orar. Sonhou com um macaco morto? Repreenda em nome do Senhor Jesus para que os ataques maliciosos de pessoas e os ataques espirituais cessem na tua vida e vão cessar. Porque sonhar com um macaco morto é sinal que os ataques, até mesmo de obra das trevas, vão cessar contra você. Mas, é claro que você vai orar também, você vai usar de fé e vai repreender e tudo vai começar novo na tua vida também. Agora, e você sonhar com cobra morta? É, sonhar com cobra morta. Aí, é um sonho bom também. Bem, uma cobra, o símbolo de uma cobra é traição, fofocas, intriga. Então, se você sonhou ou se você for sonhar com cobra morta, significa que as traições, as fofocas, as mentiras e as intrigas e as falsidades contra a tua vida vão cessar. Talvez, você tenha sonhado com cobra morta ou você possa sonhar e você esteja passando por um problema de tantas traições, falsidades, fofocas, intrigas e mentiras contra você. Então, você pode ficar ciente, é só você orar que as fofocas, as mentiras e os enganos contra você irão cessar. Então, sonhar com cobra morta é um bom sinal que aquilo que é tudo de ruim vai cessar contra você e você vai ser vitoriosa ou vitorioso no nome do seu Jesus. Agora, e se você sonhar ou sonhou com caranguejo morto, já sonhou com caranguejo morto, significa que a tua vida emocional e a tua vida sentimental e o teu relacionamento está muito agitada está muito agitada porque sonhar com caranguejo morto é sinal de uma vida agitada no relacionamento. Você sabe aquele momento? Você sabe aquele momento de relacionamento agitado, conturbado e complicado, cheio de brigas e problemas de entendimento? Então, sonhar com caranguejo significa uma vida agitada do lado emocional, sentimental e no relacionamento. Mas você sonhou com caranguejo morto, então isso vai cessar na tua vida. Vai cessar toda agitação e vai ficar calmo o seu relacionamento. Vai ser bonança, vai ter tranquilidade e vai ser benção. E também, até mesmo na tua vida emocional, sentimental também, aquele momento agitado. Vão cessar, sonhar com caranguejo morto é sinal que vai cessar os problemas de agitação no teu relacionamento, na vida emocional e na vida sentimental. Agora, e você sonhar com rato morto? Sonhar com rato morto é sonhar com rato morto é sonhar com rato morto. Um rato, ele, na vida real, ele vai atrás de comida e aonde ele come, aonde ele toca, ele estraga. E estragando a comida é prejuízo para você, para tuas finanças, para tua vida material. Então, sonhou com rato morto é sinal que os problemas nas tuas finanças irão cessar. Os problemas financeiros, os problemas materiais, os problemas alimentícios, né? E também os problemas de contas atrasadas que você não consegue pagar irão cessar. Você vai começar a ter vitória, você vai começar a conseguir superar os problemas financeiros, materiais, alimentícios e contas, tá? Então, sonhou com rato morto significa que é superação, significa uma nova vida financeira, material na tua vida e na tua casa, né? Então, tá aí os significados de sonhar com animais mortos, tá? Mas, repito, sonhou com animal morto, você tem que orar também. Repreenda todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo para que você tenha vitórias em cima de vitórias. E que seja anulado aquilo de ruim que está acontecendo ou aquilo de ruim que possa acontecer. E também você ora a Deus para aquilo que seja de bom, que possa vir para a tua vida, que venha na tua vida. Uma vida de vitória, uma vida de bênção na presença de Deus, né? Então, aquilo que é para vir de bom, você ora também para que as coisas boas venham na tua vida, tá bom? Está aí a interpretação de sonhar com animais mortos. Eu peço a você, se inscreva neste canal, comente, dê um joinha, compartilhe e que Deus possa abençoar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.